E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste final de domingão. Galera, vou estar mostrando um novo método para a gente estar bugando solo. Ontem eu trouxe aí para estar bugando para o GC2F com a ajuda de um amigo. E agora é inteiramente solo esse glitch. É, vocês podem ver que eu estou aqui na frente do meu galpão de veículos especiais. Estou numa sessão de convite com um amigo que vai me passar o veículo, tá? Primeira coisa, abro o menu de interação e a gente vai vir aqui em veículos e vamos solicitar um veículo lá de dentro do galpão. Pode ser o Ruiner, o Rocket Voltic, Blazer Salva Vida. Eu solicitei aqui o Ruiner 2000. Olha só, é inventário agora, munição. Galera, vamos comprar, tá? Aqui, ó, é mina de proximidade. Não é, tá? C4, é mina de proximidade, tá? Que a gente vai fazer o glitch. É inteiramente solo, simples, rápido e muito fácil, tá? Eu vi esse glitch no canal do meu parceiro Oliver Kill, que também o canal dele vai estar aí no link aí, tá? Na descrição do vídeo. Então, estou trazendo porque eu achei sensacional, rápido, simples e muito fácil. Olha só, peguei uma mina de proximidade e vou jogar aqui, ó, bem antes da bolinha, tá, galera? Porque não pode entrar dentro do galpão. Se não der de primeira, tente outras vezes, tá? Mas tem que chamar o veículo fora, tá? Não entra lá dentro e retire o veículo. Vou acelerar, tá, galera? E bater lá na porta. Olha só, acelero e... BAM! É? Então, o nosso personagem ali, aconteceu o que aconteceu. Como que eu sei que estamos bugados, galera? Porque já acabou. Então, eu vou abrir o menu de interação, inventário e vou solicitar o meu RC bandito. Exatamente. Por que, caverna? Porque quando a gente devolver o RC bandito apertando o triângulo ou Y, a gente tem que ficar piscando. Olha só, devolvi. E olha só, galera, que o personagem já está piscando. E estamos inteiramente bugado para pegar qualquer veículo do amigo. Simples, rápido e muito fácil, galera. Muito fácil. Aproveite, tá? Porque ainda esses dois métodos estão funcionando perfeitamente. Então, eu vou aposentar aqui de chefe, vou registrar como motoclube, solicite aí uma opressora MK2 ou pegue um buzzer de chefe ou carro de NPC e vamos até o local aonde o amigo vai estar nos passando o veículo. Chegando aqui, vamos solicitar o nosso centro de operações móvel, ok? E aí, lá dentro, todo mundo já sabe. Precisamos ter um veículo que a gente vai estar perdendo, tá? Seja ele uma Fage, uma Sanches, uma LG RH8, né? Porque o Bleach é massivo, tá, galera? Insano, rápido e muito fácil. Eu gosto sempre de estar mostrando passo a passo, principalmente para quem não sabe fazer, está chegando agora aí no GTA. Então, vamos mostrar o glitch completo, ok? Olha só, o amigo vai subir aqui, vai apertar o Option ou Start para quem está no Xbox One, né? E vamos chegar na traseira do caminhão, que é como de praxe, né? Como a gente faz. Setinha da direita, o amigo será expulso, ele sai da opção do Option ou Start, eu vou afastar a moto e agora é só a gente aproximar da bolinha. Ok? Vou colocar em cima do Franklin umas duas ou três vezes, cancelo, ok? E vamos subir na bolinha e clicar para entrar sozinho. Apertem setinha para baixo, analógico direito para cima, soltem, vai dar o alerta, cancelem, a gente cai no limbo. Se não der certo, siga qualquer jogador com modo de mira diferente. Caiu no limbo, entre no veículo e BAM! É, galera, simples, rápido e muito fácil este método aí, trazido pelo parceiro Oliver Kill aí, tá, galera? Então, os créditos aí vai para o meu parceiro Oliver Kill, tá bom? Bom, galera, é isso aí, espero que tenham gostado dessa dica, rápido, mais uma vez, simples e muito fácil. Aproveite, um ótimo início de semana para todos, é, e tamo junto. E não se esqueçam de deixar o like para estar fortalecendo o nosso canal cada vez mais por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.